Olá, eu sou a Anu e hoje nós vamos pintar amor perfeito branco numa toalhinha de lavar. E a palavra de hoje vai ser o Salmo capítulo 3, versículo 3, que diz assim Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aqui nós temos o risco do amor perfeito numa toalhinha de lavabo. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Nós vamos começar pelas folhas, que estão todas por trás do amor perfeito. Eu vou usar um pincel número 6 e nós vamos começar assim. Esse é o erva doce. Você pode usar verde soft, marfim. Eu vou colocar no centro com uma pitadinha de amarelo-limão, para ele ficar um pouquinho mais amarelado. Olha, não cheguei até o final. Agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e eu vou começar com esse verde aqui no cantinho, onde fica mais escuro. Você viu que eu tenho uma linha e tenho essa ranhura. Você vai fazer isso aqui. Para o lado que tem a ranhura, você vai puxar um pouquinho do verde. Esse verde aqui, você vai puxando em cima do risco, na bordinha e vai limpando o seu pincel para dentro. O que vai acontecer é que por fora vai ficar bem escurinho. E por dentro vai ficar mais clarinho. Respeita todas essas curvinhas, porque elas fazem parte da forma da folha. Olha, essa é a base. Agora, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel número 4. Eu estava com o número 6, vou pegar o número 4. E eu vou acentuar um pouquinho, bem pouquinho, peguei muita tinta, essa ranhura. De repente, para fazer as folhinhas, você até se acerte melhor com o pincel número 4. Lavei. E agora, eu vou acentuar a luz. Bem pouquinho a tinta. Tá vendo que esse lado aqui ficou mais escurinho, esse ficou mais clarinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de clarinho aqui. Três pontinhos. Bem de leve. E do lado de lá, eu não vou puxar assim. Eu vou colocar ali na borda. Mas nem precisa cobrir aquele contorno que a gente já fez. Mas você vai iluminar um pouquinho. Olha só que bonitinho. E agora, com o verde pinheiro, eu vou fazer aqui o risquinho do meio, o pincel zero. E vou aproveitar para realçar aqui, ó, essa ranhura. Ranhura, ranhura, ranhura. Tem gente que gosta de me ouvir falar ranhura. E tem um detalhe. Aqui, ó. Nesses encontros... Desse gordinho da folha, tem um pouquinho de luz. É um pontinho mesmo. Eu estava reparando. Eu achei muito, muito lindo isso. Agora, nós vamos fazer essas folhinhas aqui embaixo. Porque elas estão todas umas por cima das outras. Mas antes, aqui, nesse espaço, com o pincel quatro, eu vou preencher com o verde pântano. Esse buraquinho aqui, que é um fundo. Para deixar ele um pouco mais escuro, o escuro um pouco mais acentuado. Quando chegar aqui, você faz assim, ó. Você limpa teu pincel. Se tiver muita tinta, você deve lavar. Olha, o meu chegou até aqui. Pronto. Agora, eu começo por essa folhinha que está ali dentro, lá no fundão. E nela, eu só vou colocar um pouquinho de luz. Sempre o erva doce com um pouquinho do amarelo limão. Só aqui, ó. Desse ladinho. Ela está atrás de todos esses elementos. Então, ela vai ficar bem mais escurinha. Só vai ter um pouquinho de luz aqui mesmo na ponta. E eu já vou fazer aqui, ó. Com um pouquinho... O pincel está sujo de verde pinheiro, tá? Um pouquinho do erva doce. E vou puxar aqui, ó. Só uma... Com uma isca. Um pouquinho do clarinho. Vou acentuar esse lado aqui. Eu vou acentuar um pouquinho mais a luz. Pronto. Esta folha aqui, eu acho que é a que vai ter mais dificuldade. Amarelo limão com erva doce. Você percebe que ela está por trás desse lado e está por cima desse. Então, o lado que está por trás, a gente já deixa escurinho. E esse lado aqui, ó. Está por cima da outra. Eu já vou trabalhar com um pouquinho do amarelo limão e um pouquinho do erva doce. E já vou deixar mais claro. Meu pincel estava sujo de verde pinheiro. Aí, eu tenho do lado de cá também um ponto aqui, ó. Que é onde a folhinha acaba. Já separei. Agora, eu vou terminar essa folhinha. Da mesma forma que fizemos com aquela lá de cima. Olha, fiz a luz e a sombra. Já puxei as ranhuras. Ranhuras. E aqui, com o pincel zero, eu vou colocar um pequeno contorno com erva doce. Vou aproveitar e vou colocar um pouquinho aqui nessa também. Só nessa pontinha aqui. Essa folhinha é a mesma coisa desta. Só que ela está virada para o outro lado. Eu vou fazer e já mostro para você. Olha só como ficou. Repare que eu coloquei aqui, ó, nas curvinhas, aquele pontinho com erva doce. Essa folhinha aqui, ela está por cima dessas outras. Então, esse lado tem que ficar mais claro. Aqui vai ficar a ranhura e aqui vai ficar mais claro. Como essa aqui. Eu vou colocar também o amarelo com o erva doce. E vou colocar um pouquinho mais do lado de baixo. Você viu que a ranhura está para cá. Ó, agora o verde pinheiro. Misturo. Coloco o verde pinheiro aqui atrás da flor. E desse lado aqui, eu não vou colocar uma porção de tinta. Meu pincel, ele já está bem limpo. Aí, eu vou só sujando aquele amarelinho. Com o pincel, só com um pouquinho de tinta. Para deixar mais claro. Vou puxar aqui no centro. Puxo um pouquinho para baixo essa tinta. Lavo meu pincel e troco de pincel. Pego o menorzinho. Com esse pincel número quatro. Eu acerto os cantinhos. Que às vezes com o seis a gente não consegue. Porque ele é maior. Lavo. E só com o erva doce. Eu vou colocar aqui na parte de cima. Que é o lado contrário da ranhura. E agora, aqui. Eu vou colocar menos. Mas eu vou colocar um pouquinho também. Aqui nem vou espalhar. Vou deixar assim. Puxando um pouquinho para dentro. E agora, o acabamento com o zero e o verde pinheiro. Faço a linha no centro. Puxo. Puxo. Para o lado de cima também. Agora, só com um pouquinho de tinta. Aquele pontinho. Aqui, eu já vou deixar um pouquinho mais claro no meio. Aqui, ó. Bem no meio do gordinho ali. Aqui, um pouquinho mais claro. Que é aquele pontinho. Nem precisa chegar lá no final. Para a gente, agora só falta uma folhinha. Que é exatamente o contrário dessa. Essa outra folhinha aqui. Você pode repetir. Esta, por exemplo. Porque elas são iguais. Na forma de colocar a cor. Porque aqui, ó. Vai ficar bem escuro. Você pode ainda, em cima desse verde pinheiro. Colocar uma linha bem tênue. Com erva doce. Isso ajuda a realçar. Essa divisão. Não precisa começar embaixo. Nem precisa terminar em cima. Você pode pôr assim pelo meio. É um detalhe. Ah, outra coisa. Aqui, ó. Tá vendo? Quase sumiu. Então, você pode realçar um pouquinho. Enquanto você está fazendo. Vai reparando. Se estiver sumindo. Você pode realçar um pouquinho mais. Porque quando a gente trabalha com a tinta molhada. Às vezes, uma cor absorve a outra. Então, a gente tem que prestar atenção. Para ver se os detalhes não sumiram. Pronto. Agora, eu vou terminar essa outra folha. Aqui, as duas folhas se encontraram. Então, eu vou colocar um pouquinho do erva doce. Nesta aqui. Fazendo o contorninho. Só nesse pedacinho. Isso já vai mostrar que essa daqui está por cima. Agora, eu vou pegar aqui com o pincel número 6. Um pouquinho de diluente. Uma gota de diluente. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Eu vou colocar aqui, ó. No cantinho. Um pouquinho do verde pântano. Sem diluente, tá? Não tenho no pincel. Aquele cantinho ali. Nesse cantinho aqui. E nesse cantinho. Aqui, o verde pântano está puro. Ele é bem mais escuro que o verde pinheiro. Agora, eu vou pegar o diluente com o pincel sujo. E vou emendar. Um pouquinho mais de sombra. Agora, eu vou lavar. Pincel bem limpinho. Vou pegar só o diluente. E vou terminar aqui, ó. Eu vou tirar aquela divisão. A gente acaba empurrando. Empurrando esse verde um pouquinho pra fora. Tá vendo? Vai lidando, lidando, até terminar. O espaço da sombra. Aqui, você não pode deixar assim. Reto. Você tem que ir lidando. Levando essa sombra um pouquinho pra frente. Pode ficar manchadinho. Não tem problema. O que não pode é terminar reto. Não acompanhe o cabinho, porque ele é do botão. Mais uma gotinha de diluente. Meu pincel só tá sujinho. Tô pegando só o diluente, ó. Puro. Agora, eu vou sujar um pouquinho aqui no verde. Pra não ficar muito escuro. Ele vai ficar só uma nuance do verde pântano. Olha o tanto que eu tô pegando. É quase nada. Quebrar um pouquinho mais esse final aqui que ficou forte. Eu quero que você preste atenção. Ó. Aqui, o desenho, basicamente, a forma dele é quadrada. O fundo, eu não quero deixar quadrado. Então, a gente tem que crescer um pouquinho. Imagine aqui, ó. Um redondo. Tá? Aí, esse fundo, por exemplo, aqui, ó. Ficou reto. Eu tenho que deixar aqui no meio um pouquinho mais largo. Só que eu não carrego o pincel de tinta e coloco aqui. Não. Você tem que começar ali novamente. E você vem limpando pra fora. Viu como já cresceu um pouquinho? E é de pouquinho em pouquinho. Aqui nesse cantinho também eu preciso de um pouquinho de tinta. Aqui a gente já tinha o pântano. Então, é só trazer o clareador com o pincel sujinho. E a gente já completa aqui o espaço. Não é um contorno em volta das folhas, das pontinhas. Você vai fazendo só nos cantinhos. E porque o desenho é quadrado, você tem que fazer a forma do fundo arredondada. Isso traz equilíbrio pro trabalho. Pronto. Não vou passar a sombra pro lado de lá. Vou deixar só aqui. Se você quiser, pode passar o diluente em toda a área de fora. E depois, vem com o verde nos cantinhos. Fazendo ele sumir dentro daquele diluente que você colocou. O que não vale é deixar escuro aqui fora. Escuro é só nos cantinhos. Agora nós vamos fazer o amor perfeito. Eu vou usar um pincel 4 pra preencher. E vou usar... Eu tenho aqui dois pincéis número 2. Que eu vou usar pra fazer as sombras. Primeiro, eu vou preencher essa pétala de trás. Porque eu quero fazer uma a uma. Prontinho. Preenchido. Agora eu vou pegar o pincel 2. O cinza chumbo. Que é uma isca. É um nadinha, nadinha. E eu vou colocar aqui, ó. Atrás. Nadinha, mas não tão pouco. Aqui, ó. Atrás. Essa tá por trás dessa. Então, aqui vai um pouquinho. Não cresça muito. Porque senão o amor perfeito vai ficar cinza. E ele deve ficar branco. Só que, quando a gente vai trabalhar o branco, não tem como dar volume se a gente não usar uma sombra. E é pra isso que a gente vai usar o cinza chumbo. E eu vou usar também um pouquinho de azul. Aqui eu tenho azul hortência. Olha a quantidade que eu coloquei. E agora eu vou dar uma espalhadinha. De leve. Pronto. Agora eu vou preencher a segunda pétala. Troco de pincel. Pego dois novamente. Um pouquinho do cinza. E... Ainda vou tirar o excesso ali no pratinho. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Tá por cima daquele. Mas não tá inteiro. Você viu que aqui tem um risco? Vou colocar um pouquinho de cinza em cima desse risco. Limpo o pincel. E ele vai... Ele vai fazer uma sombra aqui, ó. Nesse cantinho. Pra baixo, ele some. Ali fica o contorninho com o cinza. E aqui eu tenho um pedacinho que ficou sem tinta por trás. Então, agora eu vou colocar um pouquinho. Não coloquei antes, pra você não confundir com esse aqui. Essa pétala tá por cima. Eu vou colocar mais um pouquinho de cinza aqui. Sempre que você pegar tinta, você coloca no pratinho e limpa o pincel. Pra deixar só um pouquinho de tinta mesmo. Se precisar, a gente acrescenta. Difícil é tirar. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui nesse cantinho. Um pouquinho mais aqui, né? Dos cantinhos. E passe teu pincel, assim, bem em cima do risco. Porque a gente precisa que esse que vai ficar branquinho, que ele tenha um contraste com aquela de trás. Aqui eu tenho esse fundinho. E eu vou pôr um pouquinho do cinza aqui também, limpando o pincel pra dentro. Pronto. Vou brincar com aquele azul. Tá? Um pouquinho de azul. Vou colocar aqui, ó. Misturou um pouquinho aqui no cinza, não tem problema. E eu vou colocar também um pouquinho do violeta. Violeta cobalto. Muito forte. Muito forte. Então, você tire totalmente do pincel. Só com o pincel sujinho. Você vai pôr um pouquinho aqui nessa área que sobrou aqui, ó. Esse branquinho. Mas não é pra preencher inteiro. Olha como fica leve. Agora, eu vou preencher as outras duas pétalas. Pincel número dois, novamente. Começo com o cinza. As duas pétalas estão por trás. Então, aqui, ó, nessa área, a gente vai ter um pouquinho de sombra. Aqui nesse cantinho, um pouquinho mais. Do lado de cá também. E aqui. Não faça a curva, tá? Aqui vai ficar assim meio reto. Você viu que eu preservei ali um espaço? Aquele espaço faz parte do miolinho. Você tem no teu risco, tá? Agora, eu tenho aqui uma curvinha. Eu vou colocar um pontinho do cinza. Vou gastar a tinta que eu tenho no pincel. Olha, três curvinhas. Essas curvinhas aqui, a gente vai fazer daquela forma. Não chegue na borda. Porque você precisa preservar o branco. Mas faça assim, um pouquinho de sombra. Triangular. Aqui, ó, fica mais larguinho. Aí, vai sumindo. E nessa aqui, a gente vai colocar aqui, esse pontinho de cinza. Agora, eu vou lavar o meu pincel. E vou trabalhar com um pouquinho do azul hortência. Só um pouquinho. Primeiro, aqui. E segundo, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, ó. Agora, um pouquinho do violeta cobalto. Tiro no pratinho, porque ele é muito forte. E a gente precisa bem clarinho. Aqui, ó. Um pouquinho. Já vou aproveitar esse aqui e vou pôr um pouquinho aqui também. Se você colocar, por acaso, ficar muito forte, em seguida, já pegue o teu branco e coloque do lado. Não em cima. Coloque do lado e vai limpando, assim, ó. Pra dentro. Aí, você acaba... Olha aqui, por exemplo. Aqui tá um pouquinho mais forte. Então, vou te mostrar. Coloco do lado e vou dando leves batidinhas, dando uma misturadinha. Isso vai ajudar a diminuir a intensidade do violeta. Por último, vou encher essa pétala aqui, preservando essa área. Aqui, nós temos uma dobrinha. E eu já vou colocar um pouquinho do cinza dentro e fora. Esse daqui, eu limpo o pincel fazendo esse movimento aqui no cantinho. E esse, eu limpei fazendo esse movimento. Esse, eu vou limpar fazendo esse movimento. Vou mostrar aqui, ó. Maior. Eu tenho a linha do contorno. Depois, eu tenho um segundo risco. Seria isso aqui, ó. Bem grandão. Tá? Então, você tem... Aqui, a linha do contorno de fora. Você vai fazer isso aqui, ó. Depois, essa linha de dentro, você vai fazer isso aqui. Depois, nós vamos limpar aqui pra fora, ó. Aqui, tá na hora de fazer o de fora. Bem em cima do risco. Limpando esse pincel pra esquerda. Aí, a gente tem a dobrinha. E é claro que vai precisar do pincel zero, porque aqui é muito pequenininho. Mas, eu já vou colocar os cinzas que eu tenho aqui. Essa área, essa parte aqui, ela tá abaixada. Aqui, levantou. Eu vou colocar um cinza aqui. E vou limpar assim, ó. Limpar o pincel. Não cheguei ali na borda. O cinza tá bem aqui na curvinha. Já vou colocar um pouquinho do azul. Nessa área aqui. Aqui também tem um pouquinho de sombra. E aqui também. E nesse aqui, a gente não vai ter o violeta. Nós vamos ter o amarelo ouro. Que eu tô colocando com o pincel dois também. Nesse miolo aqui. Onde tem o risquinho, você aproveita pra fazer o finalzinho do amarelo ouro. Ele vai entrar em cima do branco e vai ficar um pouquinho mais claro. Se você quiser, você pode até colocar... Vou lavar o meu pincel. Colocar um pouquinho do amarelo limão aqui, ó. Na beiradinha. Isso vai realçar o amarelo ouro. Tá vendo? E ainda, aqui... Naquele espaço branquinho que tem. Você tem aí no seu risco. Você pode sujar, assim, um pouquinho com o amarelo limão. E agora eu vou pegar o pincel zero. E com ele, eu vou fazer aqui. Vou fazer o acabamento já. É, vou fazer o acabamento aqui. Essa partezinha aqui, ó. Você tem um gordinho. Você vai bater teu pincel bem ali no cantinho. Pode até subir, assim. Aqui, desce. Aqui, ó. Subo. Uma pinceladinha. E depois aqui, eu desço sujando em cima do amarelinho. Quase acabei com o meu amarelinho aqui. Então, eu vou sujar um pouquinho de novo. Essa parte aqui, ó. Fica mais amarelinha. Aqui, eu posso até continuar. Já. Fazendo um contorninho. Pro lado de cá também. Aqui também. Aqui também. Só não vou colocar esse contorninho aqui, ó. Onde a gente tem esse fundinho escuro. Aqui, a dobrinha. Vou trabalhar com o pincel zero. Até aqui, ó. Eu acho lindas essas dobrinhas, assim. Quando a gente trabalha com o escuro. Depois, vem com o branco. Olha, você vai... Vai me acompanhando aí. Aqui é uma área de sombra. Então, você pode chegar com o teu branco. Só que esse branco vai parecer que tá por trás. Essa é a hora que você aproveita pra fazer um contorninho em cima daquele risco que, às vezes, ficou aparecendo. Prontinho a parte do branco. E agora, com o preto, pincel zero, pouquinha tinta, você vai fazer aqui. Isso tem no teu risco, tá? Um risquinho, dois risquinhos. Um, dois, três, quatro. Pro lado de lá, a mesma coisa. Saindo aqui, ó, de fora, tá? De trás aqui, ó. Um, dois... Um, dois, três, quatro. Vou colocar mais uma aqui, que vai ficar bem rente aqui, ó. Cinco. Aqui também um pouquinho mais forte. Aqui, a gente coloca assim, ó. Saindo aqui de cima desse amarelo limão. Você vai olhar no teu risco. E você vai ver... Mais ou menos o lugar. Não precisa ficar exatamente igual. Mas... Aqui, se você levou essa dobrinha, você não pode passar ele por cima, tá? Porque isso daqui não é um pistilo. Não é uma coisa alta. Mais uma, e aqui mais um. E aqui dentro vai ficar um pouquinho mais escurinho. Eu vou aproveitar o pincel que tá sujinho, de preto. E vou deixar aqui, ó, já. Essa parte pronta. Agora eu vou preencher o botão de branco. Preenchi o botão. Então, passei com o cabinho do pincel, assim, ó. Por cima do risco. Pra ficar mais fácil pra enxergar. E aqui é bem simples. Peguei o cinza. Eu vou começar nesse espaço aqui. Aqui fica escurinho. Aqui também. Vai ficar só um pouquinho de branco aqui, ó. Já vou até reforçar aqui, porque eu enchi muito. Mais um pouquinho de cinza. Aqui dentro, ó. Isso daqui é um rolinho. E agora, essa parte aqui ficou toda por cima. E essa parte aqui ficou por trás. Tenho muita tinta, então já vou limpar meu pincel ali. Um pouquinho aqui. Já vou colocar um pouquinho do azul desse lado aqui. E um pouquinho do violeta desse lado aqui. Pronto. E já vou trabalhar com o branco novamente pra fazer a luz. Aqui acho que ficou muito forte. Então, ó, a luz eu vou colocar assim, com o pincel nessa posição. Essa área aqui, ó, ficou toda por cima. Então, aqui a gente tem um branco de ponta a ponta. E aqui sai assim um pouquinho pra fora. Pronto. Mais branquinho aqui. Isso. A cépala, eu vou fazer assim. Eu vou colocar essa ali de trás. Peguei um pouquinho do amarelo-limão no pincel. E um pouquinho do verde-pinheiro. Juntos. Ela tá lá atrás. Ela tá bem escurinha. Esta aqui. Começa aqui. E... Sai a pontinha. E aqui, eu vou deixar assim, ó. Ela vai fazer essa curvinha. Siga o risco bem certinho. E pode preencher. Eu vou colocar com o pincel zero. Carreguei de amarelo-limão. Eu vou colocar aqui, ó, o amarelo na pontinha. Deixar mais clarinho. Agora, eu vou trazendo aqui, ó. Pela... Pela borda. Aqui, eu faço assim. Esta cépala. Essas mais gordinhas. Eu vou trabalhar com o amarelo-limão e o erva-doce. Já vou colocar nos dois. E o verde-pinheiro em volta. Mais um pouquinho de erva-doce. Só pra dar uma clareada aqui. Aqui também já vou clarear um pouquinho mais. Estas duas cépalas... Ah, eu vou chegar bem o verde-pinheiro aqui, ó. Depois, essas duas cépalas aqui, eu vou preencher com o verde-pinheiro e vou iluminar usando o pincel zero. Pego o erva-doce e pego o amarelo-limão juntos no pincel. Vou dar uma pinceladinha aqui. Dou uma disfarçadinha. E essa outra maior, ela tem uma pincelada clara aqui também. E vem sumindo. Com o pincel zero, eu vou consertar. Vou fazer uma pontinha. Aqui, ó. Vou aparando aquele lugar que ficou meio crespo, que eu não consegui fazer com o outro pincel. Esses daqui que estão por cima. Os pequenininhos aqui, a luz tá pregando neles. Então, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui pra separar. Essa haste que segura, eu já vou fazer com o pincel zero, verde-pinheiro. Vou tirá-la daqui. Vou iluminar com o amarelo-limão e erva-doce. Essa ponta aqui ficou muito grande. Então, eu vou escurecer um pouquinho. E aqui, vou crescer um pouquinho. Bom, aqui nós temos o trabalho completo. Pra não ficar esse fundo aqui, por exemplo, eu sinto falta de alguma coisa. Eu vou pegar o azul hortência e vou fazer um batidinho aqui, ó. Parece uma florzinha, ó. Cinco pétalas. Um pouquinho aqui pra cima. Virou uma ranjinha. Vou colocar um pouquinho de branco nessas aqui de fora. E com o amarelo-limão, uma coisinha no meio que vai virar um miolinho. Pronto. Se você quiser fazer colorido, pode fazer. Eu vou colocar aqui também, nesse cantinho. Por cima. Uma florzinha. Um pouquinho do branco por cima. E um miolinho de amarelo-limão, assim, que vai sumir um pouquinho e vai ficar bem discreto. Sempre que eu vejo amor perfeito, eu quero pintar, porque eu acho lindo. Curitiba tá cheia de amor perfeito em todas as ruas. Amor perfeito é uma planta de inverno. Como o nosso inverno, esse ano, tá, assim, bem rigoroso, elas estão lindas as flores. Tem todas as cores. Eu resolvi fazer o branco, porque eu nunca vi ninguém pintar amor perfeito branco. Dessa forma, geralmente a gente pinta amarelo, que é o mais vistoso. Mas, o branco também é muito bonito. Pra quem gosta de uma flor mais clarinha, mais singela, eu acho que é perfeito. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Pra você que tem me apoiado, muito obrigado. E, agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna presencial, Maria. Ela frequenta o meu ateliê aqui de Curitiba há muitos anos. Já pintou muitas telas, sob minha orientação. Aqui, ela finaliza um trabalho realista, feito a partir de uma fotografia. Nossa relação é de amizade. São tantas histórias de tristeza, de alegria. Enfim, compartilhamos vida. Além de tintas e pincéis, é claro. Maria Medina, hoje quero te mandar o meu beijinho especial. Tão especial quanto você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua, pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, ou até mesmo pelo meu e-mail. E, qualquer hora, a sua foto pode aparecer aqui. sempre nos finais dos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.